Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tendo mais um vídeo aqui nesse vídeo Eu vou te ensinar como vocês podem fazer o processo Aqui no seu Galaxy A21s Pra estar mudando os atalhos da tela de bloqueio Pra você mudar os atalhos da tela de bloqueio Primeiramente você vai vir aqui nas suas configurações Vai estar acessando A sua tela de bloqueio Depois você vai vir aqui Em notificações Não, você vai voltar, vai vir aqui em atalhos E aqui embaixo você vai ter tanto o atalho Esquerdo quanto o atalho direito E você vai decidir qual deles Você quer estar mexendo Por exemplo, eu não quero a câmera no atalho direito Então você pega e pode selecionar outro aplicativo Ah, não quero o telefone no esquerdo Eu posso estar vindo aqui Colocando outro aplicativo Então eu tenho toda a liberdade pra fazer esse processo De alteração de acordo com as Minhas preferências, certo? Então se você prefere colocar uma lanterna Se colocar um aplicativo, um jogo Vai de você, você pode estar colocando Sem nenhum problema, tá bom? Então é bem simples o processo Eu vou deixando esse vídeo por aqui, não esquece de deixar aquele like Pra estar dando aquela força pra gente aqui do canal Até a próxima pessoal, valeu e tchau